E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês Guerrilha Games recrutando para um novo game. Também temos aqui a Band Studio também recrutando para um novo game e uma horda de zumbis no Days Gone, cara. Primeiro vamos começar aqui com essa horda de zumbis no Days Gone porque foi mostrado pra gente em um vídeo de 20 minutos como é que a gente se livra, como é que a gente mata a horda de zumbis com mais de 300 zumbis, cara. Se vocês estão conferindo o vídeo, é da Game Informer de novo, tá? Eles mostram aí pra gente como é que eles se livram, como é que a gente pode se livrar dessa horda de zumbis, cara. É interessante, tem zumbi pra caramba quando eu disse pra vocês, são mais de 300 zumbis que eles tiveram que matar aí. É interessante, é legal, mas sei lá, cara, eu não sei. Pode ser legal quando a gente estiver jogando, né? Mas talvez durante a gameplay, né, no modo campanha, existe algum momento importante com a horda de zumbis, aí vai ser legal, cara. Mas pra você passar de uma missão assim que simplesmente mate 300 zumbis, aí vai ser um pouco estranho. Mas o legal é ver que ele usa muitos recursos do personagem, né, como o Cocteau Melotov, usa bombas, cria armadilhas. Isso é legal, tá? É interessante ver como funciona o sistema de gameplay aí da horda de zumbis. Só que os zumbis estão meio burros ainda, né? Quando você tá jogando ali, pelo menos nessa gameplay, que é alfa, a gente vê que os zumbis passam do lado do cara, meio que ignoram ele. Beleza, né? No jogo completo vai estar bem melhor isso, mas a criação de itens ali que ele faz durante a gameplay pra poder matar os zumbis é que é legal, né? Mas como eu disse, só matar os zumbis ali pra matar não tá parecendo interessante, não. Vamos ver se tem algum momento importante na campanha. Quem sabe fugindo de algum prédio, alguma coisa assim. E aí sim vai ser da hora, né? Vamos ver. Qualquer outra informação sobre o Days Gone, The Horda de Zumbis, ou qualquer outra informação sobre o jogo, eu trago pra vocês aqui no canal. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não dessa Horda de Zumbis aí. E também, claro, não esquece de conferir essa gameplay completa. Tem um link aqui na descrição. E continuando, falando aí sobre a Band Studio, mas não sobre o Days Gone, é que ela está contratando pessoas para um novo AAA. Como é que a gente sabe disso? Vazou aí uma vaga de emprego, né? Na verdade, eles colocaram aí uma vaga de emprego pra ser o Senior Staff Gameplay Programmer, para um novo AAA no PlayStation 4. Eles pedem que o cara ali possa contribuir com o desenvolvimento de tecnologias, sistemas e ferramentas que preencham os requisitos de game design, tá? Eles também pedem conhecimento profundo em design de games e também um cara que consiga colaborar com a equipe na produção para que ele possa desenvolver todos os aspectos da experiência de um jogo específica, a partir de uma perspectiva técnica. Então é tudo isso que o cara vai ter que ter aí pra poder entrar na equipe da Band Studio e programar esse novo exclusivo aí do PlayStation 4, né? A Sony tá on fire, mano. Ela tá fazendo um exclusivo, pede pra empresa fazer outro. É, tá uma loucura. A Band Studio nem terminou de fazer direito o Days Gone, já tá começando a fazer outro. Tá realmente on fire aí. Vamos ver se esse novo jogo é o Syphon Filter, né? Eu espero que seja. Por enquanto não temos nenhuma informação, mas vamos ficar ligado aí porque qualquer outra coisa que vaze ou venha a ser citada por algum programador, até mesmo por algum desenvolvedor, eu trago aqui no canal pra vocês. Então fica ligado, tá? Também, claro, não esquece de comentar o que você acha que deve ser essa vaga de emprego aí. Outra empresa que também tá procurando pessoas para desenvolver jogos é a Guerrilla Games, que é a que fez a Horizon Zero Dawn, né, cara? Também fez aí o conhecido Killzone, mas recentemente ela fez o Horizon Zero Dawn. Então tá todo mundo, claro, esperando aí o novo game da franquia Horizon. Eu sou um deles e eu quero muito que eles façam o quanto antes, cara. Mas eles começaram, pelo menos, a desenvolver o jogo, aparentemente, a partir de agora, né? Pelo menos começaram o desenvolvimento de fato, porque a pré-produção já estava rolando, né? Mas começar a desenvolver o jogo eles começaram agora e, aparentemente, eles estão precisando de mais pessoas pra que eles possam continuar, de fato, o projeto. Segundo a vaga de emprego, eles precisam de um cara que seja Senior Game Programmer. E é basicamente como a vaga de emprego da Band Studio, tá? Eles precisam de um cara que faça aí, trabalha em equipe, que o cara saiba desenvolver ferramentas e etc, etc, né? Eles também falaram aí que é pra um exclusivo do PlayStation 4. Então, eu espero que seja realmente o Horizon Zero Dawn 2, ou talvez o Horizon ou alguma outra coisa, né? Porque, né, pra quem jogou o jogo sabe que Zero Dawn é uma parada importante desse jogo, mas sabemos que eles estão atrás de alguém importante pra poder dar continuidade ao projeto. Vamos ver se o jogo vai ser revelado, talvez, daqui ao final do ano, né? Na PlayStation Experience, talvez, ou na E3 do ano que vem. Acredito que nessa E3 não teremos nada, mas se a Guerrilla Games está desenvolvendo uma coisa, vai demorar um pouquinho, né, cara? O Horizon Zero Dawn levou aí 6 anos, ok que eles agora têm uma base já, né, criada, o mundo, já tem a Eloy e tudo isso, mas ainda assim eles estão criando um universo gigantesco como foi o Horizon Zero Dawn, né, cara? Não é uma coisa simples de fazer, não é um jogo linear. Então, eles demandam tempo. Acredito que só daqui a 4 anos que devemos ter esse jogo aí no mercado. Vamos guardar qualquer outra informação também sobre esse novo game da Guerrilla Games. Eu trago pra vocês. Eu espero muito que seja o Horizon, mas eu quero saber o que vocês querem que seja. Um novo Killzone? Um novo Horizon? Comenta aqui embaixo. Também, claro, não esquece de comentar sobre a Band Studio e sobre essa horda de zumbis no Days Gone. Fiquem ligados que ainda hoje vai ter mais vídeo no canal, tá? Já saíram dois hoje. Um falando sobre o vazamento que teve do Black Ops 4, que acaba não sendo tão mais útil, porque teve o evento de revelação do Black Ops 4. Inclusive, trouxe um outro vídeo falando tudo sobre o Black Ops 4, tudo do multiplayer, tudo do zombies e tudo do Battle Royale. Sim, vai ter Battle Royale, eu falo tudo lá nesse vídeo. Tem esse vídeo aqui de agora e Machado vai ter um outro vídeo, então fica atento aqui no canal, tá? É isso. Fica com Deus, ativa o sininho, se inscreve se você não é inscrito. Um abraço e fui.